O vice-presidente Alckmin, ele fez uma declaração antes de ontem que o Brasil precisa de uma reforma política. Agora, que tipo de reforma política é que o Brasil realmente está precisando? Ele falou no número de partidos que me parece que é uma reforma também que tem sido feita sempre para favorecer a permanência de quem está no poder. É, as reformas que a gente tem observado que foram feitas, com algumas exceções aqui e acolá, elas são aquela coisa. É preciso mudar para que as coisas continuem as mesmas. A gente está, é. Então, enquanto a gente tiver essa relação, vamos fazer alguma coisa, está ruim, a opinião pública está criticando, a gente tem que dar um sinal para a opinião pública que a gente está preocupado com isso. Mas qual o tipo de mudança que existe? É estrutural? Nunca é estrutural. É uma mudança aqui, coeficiente eleitoral aqui, para melhorar, reduzir o número de partidos, mas a gente está falando de uma reforma... Mais dinheiro para cá. Isso, mas nós temos que pensar em uma reforma eleitoral que leve em consideração o tamanho do Brasil, o tipo de federalismo que nós temos, qual a relação entre os três níveis de governo com a questão tributária, como é que está distribuído esses votos, como é que o Brasil quer se organizar do ponto de vista político, para assim você então pensar no que o modelo político brasileiro, e aí é que a gente está falando de eleição, nós estamos falando de coeficiente partidário, número de partidos, a estrutura dos partidos ainda no Brasil é muito arcaica, os partidos são quase cartoriais... Professor, de uma maneira geral, a população brasileira, ela vê a política como desonesta, como algo desonesto, vê o político como desonesto, e ela, por não ter política pública de Estado, o que é que acontece? Durante uma campanha eleitoral, a única oportunidade que ela acha que tem de ganhar de um político alguma coisa é exatamente durante a campanha. Isso faz muito mal, porque quando a gente olha para o volume de recursos que tem senador, deputado federal, deputados estaduais, Brasil por aí, Câmara de Vereadores e tal, é para realmente a permanência no poder, e a população olha e fica achando que tudo é uma grande lambança. O problema da visão negativa que a opinião pública tem, o eleitorado em geral, ela é derivada da relação promíscua que, por exemplo, o parlamento tem... Eu queria pegar esse gancho de atrapalhando, desculpa, pegando esse gancho. Isso não é reflexo, por exemplo, do que a gente vê hoje, por exemplo, desse domínio do centrão, o governo tendo que se render para ter governabilidade, do chamado toma lá, dá cá, essa coisa absurda, essa relação promíscua que existe. A gente, o entendimento da população tem como pensar diferente, se é o que a gente vê na esfera do Congresso Nacional, o senhor concorda comigo? Não, claro, a gente está vendo o tempo inteiro e está sendo bombardeado o tempo inteiro, principalmente se você pensar a partir de 2014 para cá, depois do impeachment da Dilma, essa relação, por exemplo, entre o Poder Executivo e o Legislativo, ela se deteriorou muito. Ela fortaleceu uma relação, não que o parlamento não é importante, porque na República Federativa do Brasil, mesmo os três poderes, um presidencialismo que nós temos, um judiciário, enfim, a relação do Legislativo, ela é mais preponderante, se você observar nos Estados Unidos. Mas não era, não foi as emendas impositivas, você tirou o dinheiro do Executivo, o Legislativo, por exemplo, um deputado federal, o governo não pode desenvolver um investimento estratégico numa região, porque o deputado federal tem a emenda e diz, não, mas o meu eleitor quer que eu faça uma corda de esporte, não uma escola, um quartel, alguma coisa assim. Não, mas é o que eu estou dizendo, essa relação, num sistema de três poderes, o poder legislativo, ele é sempre preponderante, mas num presidencialismo, você tem mecanismos constitucionais que impedem esse avanço de um poder sobre o outro. Então, o presidente tem um poder de veto. Peso e contrapeso. Exatamente, nos Estados Unidos a gente chama de freio e contrapeso, não é? Ou seja, você tem essa relação equilibrada. O que que acontece após o impeachment da Dilma? O Congresso se empoderou e, por exemplo, no governo do Bolsonaro, o que que o Bolsonaro se transformou? A partir do primeiro, segundo ano, ele se transformou, ele ficou vítima do Congresso. A rainha da Inglaterra. Exatamente, por quê? Por conta de... Completamente refém. Refém de um processo de impeachment que estava todo o tempo na gaveta e essa relação com o Bolsonaro conseguiu deixar pior uma relação que já era ruim, que era entre a Dilma e o Congresso. O presidente Lula está herdando isso. Não é fácil você desmontar essa relação de dependência num Congresso fortalecido e fortalecido não porque é um Congresso republicano, é um Congresso ético, mas não. Fortalecido porque é um Congresso que descobriu que tem como chantagear o governo. Que pode a qualquer hora puxar o impeachment. Você já tem uns 20 lá, né? Já tem uns 20 do Lula de pedido de impeachment, inclusive. Eu acho que, inclusive, essa relação e esse poder de barganha vem muito na, digamos, na... Não é que o impeachment é importante, é um instrumento constitucional, mas no Brasil ele está sendo usado como chantagem. 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 Então, isso vai fazer com o quê? A relação entre o poder... Nós precisamos restabelecer o equilíbrio. Eu fiquei muito assustado com a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, o Lira. Antônio Lira, eu vi. Olha, o presidente Lula tem que dizer que... Quem pensar... Tem que entender que agora é diferente. É diferente o quê? Mudou a Constituição? Ele não é primeiro-ministro. Nós não somos um parlamento aí, um parlamentarista. Nós somos um governo presidencialista. Então, eu acho que o presidente... Com toda cautela, eu acho que o Lula tem experiência. Eu acho que a pessoa mais indicada para tratar desse assunto, nesse momento, é o presidente Lula. Eu acho que ele tem que ter cautela. Muitas pessoas... Ah, o presidente tem que ir para... Não é assim. Não vai resolver. Ele sabe que se ele for para o confronto, é prejudicial. Ele tem a minoria no Congresso. Ele não tem um terço dos votos no Congresso. Precisa negociar. Agora, essa negociação, ela não pode levar o governo a atrair os votos que teve. Porque o projeto que foi vencedor, em outubro do ano passado... Foi para ser diferente. Exatamente. Era centro-esquerda, né? Então, a gente tem que ter um projeto. Mas é que acham também que ele está puxando muito para a esquerda e menos para o centro. O governo dele. Aí, onde o Congresso também está querendo pautar. Eu acho que o... Não tem nada de esquerda. Eu acho que eu estou... Pois é, eu estou perguntando. Eu estou procurando, eu estou curioso para saber quando é que o presidente Lula, o governo do presidente Lula vai ter uma ação de esquerda. Porque, por enquanto... Porque, por enquanto, é de centro e centro-direita. Ele não tem nada. O arcabouço fiscal... Está aí, a prova cabal. O projeto mais importante esse ano a se apresentar, o arcabouço fiscal, ele é o quê? Ele é um teto de gasto... Substituir o teto de gasto, Zé. Um teto de gasto gourmet. Porque o Haddad apresentou, entendeu? Com um temperozinho aqui e acolá. Então, que governo de esquerda é esse? Agora, eu também não posso ser irresponsável, até porque a gente era... Eu sou um cientista político, mas também tenho uma experiência agora partidária. A gente sabe como é que se dão essas relações. A gente precisa ser pragmático também. Mas o pragmatismo não pode sobrepor a relação de confiança que o eleitorado depositou no presidente Lula. O general Gouberino de Couto Silva, que era o arquiteto da abertura democrática, né? Ele disse o seguinte, que o governo militar... O bruxo. É, o bruxo. Ele dizia que o governo militar era um pragmatismo responsável. Mas eles tinham um congresso na mão, né? É desse jeito. É. É porque talvez não pode ser um pragmatismo irresponsável. É, desse jeito eu também consigo.